Boa tarde, Lisele. Boa tarde a todos. Bom, esse show da Karina Buri, então, que você comentou, ele vem pelo Unimusica do 2016, que traz vozes femininas esse ano, né? Vozes femininas muito fortes, muito interessantes. Já rolou aí a Maria Bethânia e a Jussara Marçal e ainda vem por aí Marlu e Miranda, as gaúchas Vanessa Longoni, Karina Levitam, Guttia Ramil e Gisele Desante e ainda encerra, então, com a Elza Soares. Bom, na próxima quinta-feira tem a Karina Buri, dia 4 de agosto, né? A partir das 8 horas da noite, ali no Salão de Atos da URGS. A retirada de ingressos vai acontecer na terça-feira, a partir do dia 2 de agosto, das 9 horas da manhã até as 8 horas da noite, no mezanino do Salão de Atos e a retirada dos ingressos é mediante troca por um livro, um livro em bom estado, preferencialmente, né? Bom, a Karina Buri, nesse show, traz o seu álbum mais recente, chamado Selvática, que é um grito, assim, um grito feminista, um grito feminino, muito interessante, letras muito fortes. Ela tem muita influência do rock'n'roll, mas ela tem um sotaque verdadeiramente brasileiro. Ela é contestadora e, como eu falei, feminista. Ela também é atriz, então, ela traz um show sempre muito performático. Ela que fez parte aí do Teatro Oficina. E eu, ano passado, eu assisti um show da Karina Buri, no Opinião, em que ela interpretou o álbum dos Secos e Molhados e foi, assim, espetacular, fantástico, super recomendo. É um show que vale a pena. Bom, ela, em 2010, quando lançou o primeiro disco dela, ela já foi eleita pela Associação Paulista de Críticos de Arte como, assim, artista do ano e figurou entre os top 10 da revista Rolling Stone. E a Karina, a multiartista, então, ela escreve, desenha, atua, canta e ela traz seus ideais impressos em todos esses trabalhos. Ela é extremamente talentosa, extremamente original e, para quem não conhece, então, essa é uma ótima oportunidade de conhecer o trabalho dela. Afinal, né, assim, um livro, trocar por um livro, assim, um ingresso de show não é sempre que a gente pode, né? E quem não puder, então, procura seus discos. Ela é conhecidos aí. É só buscar, tá tudo de graça pela internet. Por hoje é isso, então, pessoal. Que tenham todos aí um ótimo final de semana e a gente ainda se encontra aqui pelas ondas sonoras da 107.7.